As 4 baterias LIS 1441 2.000 mAh para Sony SEC, ZCM1 e SEC, ZCM1 o PlayStation 3 PS3 Move Motion Controller foram adquiridas para serem colocadas no meus 4 PlayStation Move Motion Controllers, que já foram mostrados nos Cotter Blog. Elas foram adquiridas na AliExpress, loja Povertrust Official Store, antes da implantação do Remessa Conforme e não foram tributadas. Este review também está disponível em texto nos Cotter Blog. Veja o link na descrição. Mas antes de clicar, não se esqueça de deixar um joinha e se inscrever no canal. Em 2010 comprei meus 4 PlayStation Move Motion Controllers, naqueles bons tempos em que era possível importar da shop toda a Inglaterra, sem impostos, e pagando um preço bem menor do que os praticados no Brasil, pois o real estava valorizado e os preços de jogos e acessórios da Inglaterra, mesmo em libras, eram mais baratos do que os praticados no restante do mundo. Após 7 anos, em 2017, as baterias originais dos PlayStation Move Motion Controllers começaram a falhar, não segurando mais carga. Comprei então baterias da marca Cameron Sino para substituí-las, como também já mostrei no Scotter Blog. Primeiro uma para testar, depois outras 3 para os demais controles. As baterias da Cameron Sino funcionaram bem por 6 anos, mas no ano passado, 2023, a primeira delas falhou e não carregou mais. As outras 3 ainda estão funcionando, mas também já devem estar no final da vida útil. Por conta disso, resolvi adquirir logo outras 4 baterias. Procurei inicialmente por baterias da Cameron Sino, visto que elas duram quase tanto quanto as originais, mas não encontrei. Dentre as várias opções disponíveis, descartei todas as que tentam se passar por originais ou que não tem marca alguma. Acabei escolhendo as da Powertrust por conta das boas avaliações. As 4 baterias LIS 1441 vieram em uma caixinha de papelão embrulhada em plástico. Dentro da caixinha elas estavam protegidas e acompanhadas de duas ferramentas básicas para fazer a abertura do controle, uma chave Philips e uma espátula. A instalação foi tranquila, pois eu já havia feito esse procedimento 4 vezes. Basta remover os parafusos e separar as duas partes. As baterias já vêm com o conector instalado, então é só desconectar a antiga e conectar a nova. Com a bateria nova instalada o Playstation Move Motion Controller passou a funcionar de imediato e está perfeito desde então. Os outros 3 controles ainda estão com as baterias da Cameron Sino. Espero que ainda durem bastante, mas quando falharem já terão 3 baterias da Powertrust para substituí-las. Meus 4 Playstation Move Motion Controller já estão quase completando 14 anos comigo. Jogo muito pouco com eles, infelizmente, pois minha sala atual é pequena. Mas minha filha gosta do Just Dance 4 do Playstation 3, que eu apresentei a ela quando tinha 2 anos, pois ela já gostava muito de dançar. Foi ligando os controles para ela que eu acabei descobrindo o problema da bateria em um deles. Nesses quase 14 anos, foram praticamente metade com as baterias originais e outra metade com as baterias da Cameron Sino. Espero então que as baterias LIS 1441 da Powertrust sejam tão boas quanto as originais e as da Cameron Sino para durarem até 2031 ou mais. Para adquirir as baterias LIS 1441 2.000 mAh por hora para Sony Sec, ZCM1 e Sec, ZCM1U Playstation 3 PS3 Move Motion Controller clique no link da descrição. Se você gostou deste review, não se esqueça de deixar um joinha e se inscrever no canal. Você também pode ver o review completo no Scoter Blog. Veja o link na descrição. E até o próximo review. E até o próximo review. E até o próximo review.